Bonsai de Ficus. A Série. Em busca do Chorrinho Perfeito. Episódio 2 Poda de Estruturação Bom, Cadu aqui para o segundo episódio da nossa série Bonsai de Ficus em busca do Chorrinho Perfeito. Aqui está a planta, enorme aí, como vocês podem ver. Temos a frente escolhida, que criamos o projeto no vídeo passado. Para quem não viu, correr lá e assistir porque vimos a importância de criar um projeto e como criar um projeto. Para quem sabe desenhar e para quem não sabe desenhar. Corre lá e assiste porque está muito legal. Vimos a importância de um bom projeto, como criar um projeto, para quem sabe e para quem não sabe desenhar. Para quem não sabe desenhar, eu ensinei a fazer no computador. E para quem gosta e sabe desenhar, eu ensinei a... Eu indiquei o vídeo do meu amigo Tiago, lá da Bonsai Aparendios, porque ele ensina a fazer o projetamento utilizando o desenho. E eu disse também que eu ia me aventurar a fazer um desenho. E aqui... Está... O projeto que eu ensinei a fazer no computador, passei para o papel e aqui o esboço do que a gente vai construir com essa planta aqui. Com o que ela nos oferece. Beleza? Mas não precisa saber desenhar para fazer. Pode ser feito tudo no computador. Porém, acessa lá o primeiro vídeo e veja tudo no detalhe. Porém, temos aqui a frente da planta, tá? A frente da planta. E essa planta também tem uma traseira muito bacana. Olha aqui, ó. Chega mais perto. Um crescimento muito padrão de figueira. Então, essa traseira aqui também é boa. Porém, vamos ficar com esta daqui. Olha de perto como que está. Porque a gente consegue uma boa base e uma boa linha de tronco com esse material, como eu já mostrei no projeto. Tenho aqui dois galhos importantíssimos para esse meu projeto. Porém, se eu não tivesse esses galhos aqui, eu não poderia chegar e zerar a minha planta deixando ela nesse toquinho aqui. Porque é um ficus e todo mundo sabe que um ficus apresenta muita retração de seiva. Se eu fizesse isso e não tivesse nenhum broto, a planta poderia secar um pedaço. E secou um pedaço, não sobra nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se eu não tivesse esses galhos aqui, eu precisaria, antes de zerar, enxertar galhos aqui, mediante a transfixia ou qualquer outro procedimento. E depois que esses galhos tivessem pego, tivessem já fundido aqui, os enxertos tivessem ok, eu poderia zerar. Como aqui eu já tenho esses dois galhos, eu não vou precisar fazer isso. E a gente já vai poder sentar o serrote nela hoje, ok? Para ir já adiantando o processo também. Ah, Cadu, mas por que ter que enxertar? Não é só podar e esperar brotar? Às vezes até sim. Porém, no meu caso, se vocês observarem, nesse projeto aqui, ou melhor, vou estar deixando aí na tela para vocês, eu preciso de galhos exatamente onde acontecem as podas, onde tem os cortes, bem na quina, bem na ponta onde eu faço esses cortes, eu preciso dos brotos. E numa figueira isso não acontece tão fácil assim. Na maioria dos casos nem acontece. Ela seca um pedaço e brota onde ela quiser, se ela tiver de bom humor também. Então, se fosse uma caliandra espinosa, por exemplo, qual é a característica da caliandra espinosa? Brotar exatamente onde a gente poda. Eu poderia pegar um toco e vir aqui, sentar o serrote, fazer o meu projetinho e esperar brotar tranquilamente, porque ia brotar exatamente onde eu preciso dos galhos. Porém, aqui não. Eu estou trabalhando com um fixo e a gente precisa sempre trabalhar com segurança. Então, primeiro, se eu não tivesse os dois caras aqui, a gente primeiro iria fazer os enxertos com transfixia, que é o enxerto que mais garante resultados positivos em um menor espaço, um menor curto período de tempo. E aí sim a gente poderia podar depois que esses enxertos estivessem pegados. Como a gente já tem, a gente pode podar. Beleza? Olha outra coisa legal aqui, pessoal. Caxote de madeira, o vigor que essa figueira está para cima. Mas olha aqui, olha a força das raízes dela. Daqui um tempo, se continuar aqui, ela vai arrebentar com esse caixote. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como o caixote de madeira é benéfico para as plantas, principalmente para os ficos. Olha aqui embaixo, olha aqui a quantidade de raiz que sai para fora. Olha aqui, micro-organismos do adubo agindo em simiose com as raízes que estão fora, para o lado de fora da caixa. Por isso, esse vigor todo que vocês estão vendo aqui. Deixa eu focar. Olha que bacana. Então aí, está mais do que provado a eficiência do caixote de madeira. Ok? Ok? E aí, está mais do que provado a eficiência do caixote de madeira. E aí, está mais do que provado a eficiência do caixote de madeira. E aí, está mais do que provado a eficiência do caixote de madeira. E aí, está mais do que provado a eficiência do caixote de madeira. E aí, está mais do que provado a eficiência do caixote de madeira. Nós somos heróis hoje Nós somos heróis hoje Nós vamos voar sobre o céu Nós somos heróis hoje 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 Aqui pessoal, olha só que legal agora que eu pudei. Essa aqui é a parte de trás, mas olha só que plantinha que ficaria boa também. Ramifica aqui, ramifica lá e continua aqui. Bem característico de figueira. Só corrigir esse buraco aqui, que eu vou mostrar para vocês como que a gente corrige mais nos próximos episódios. Porque a gente vai ter que corrigir independentemente se for essa frente ou essa. Mas vamos continuar com essa daqui que já traçamos um projeto e vai ficar uma plantinha bem legal. Com conicidade, sinuosidade na linha de tronco. E já tem os brotos aqui. Mas que daria para utilizar tranquilamente isso aqui. Então serve de exemplo. O projeto nem sempre é fixo. Às vezes a gente muda de ideia. Isso aqui poderia ser uma troca de projeto. Eu poderia reprojetar a planta para cá. Mas no meu caso eu vou ficar com essa daqui mesmo. Não, 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 não. Bom, cortamos aqui o que sobrou do buraco aqui. Vai ter que ser corrigido. Porém aqui, nessa área aqui onde a gente cortou, fica muito plano. Se eu cicatrizar a minha planta assim, com esse corte reto, vai ficar um calombo aqui. Um caroço e vai dar conicidade vertida. Então a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa que tem aqui. O buraco é mais afundado para dentro. E a casca está vindo aqui para se encontrar e vai ficar parelho. Não vai ficar saltado para fora. Então a gente vai ter que cavar um pouco aqui no miolo com o formão. Fazendo uma espécie de buraco. Ok? Bom, por hoje foi isso. Vamos encerrando o nosso episódio por aqui. Fizemos os cortes. Saiu alguns toquinhos e bastante coisa, bastante massa verde. Fizemos os cortes de acordo com o nosso projeto inicial. Vou estar deixando aí na tela de novo para vocês a imagem. Vocês podem observar que agora a gente conseguiu uma base bem larga com conicidade. Uma plantinha com conicidade e movimento. Linha de tronco com sinuosidade. Depois esse galho vai ir para lá, continuando o nosso movimento para lá, como a planta direciona para lá desde a base, como eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo na hora de projetar. E um dia, não tão distante, esperamos que seja assim, esta plantinha se tornará mais ou menos parecida com este nosso desenho aqui, que não ficou dos melhores. Mas, como eu disse, isso não precisa ser perfeito porque é só para vocês terem um guia, uma noção de como que vocês devem conduzir a planta de vocês. No próximo episódio vamos iniciar as correções de cicatriz que a gente tem aqui, para que esta planta possa cicatrizar perfeitamente. E nos próximos, conforme vai ser um episódio por procedimento, o próximo episódio vai ser a correção das cicatrizes e a colocação de arames para direcionar estes galhos que sobraram, que são os que vão dar continuidade no nosso projeto. E num outro episódio, se não me engano vai ser o quarto ou o quinto, a gente vai iniciar o trabalho de correção dessas raízes aqui. Fechou? Espero que tenham gostado, vejo vocês na semana que vem com o próximo episódio. Um grande abraço e hasta lo próximo vídeo. Tchau! Tchau!